E aí, meu pessoalzinho, eu sou o Nifrido e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Então, pra começar muito bem com os dois pés na porta, pessoalzinho, vamos dar início à nossa primeira resenha de terror aqui do mês de dezembro, o mês onde Nifridinho só está lendo terror com VHS... Não tem mais o que falar, acabou o vídeo, cara. Tchau. Não, galera, sério, tem muita coisa que eu quero falar a respeito desse livro pra vocês. Então, sem mais enrolação, vem pro vídeo. Vem pro vídeo. VHS veio aí com uma surpresa pra mim, né, Nifridinho. Tava esperando muito por esse livro e, até então, eu não tinha parceria com a Darkside Books. E aí, milagrosamente, depois de ter feito um pacto, conseguiu uma parceria com eles e eu mandei um e-mail pedindo esse livro. Inclusive, galera, estou com o livro extra, lacradinho, com marca página exclusivo, que tá rolando sorteio lá no Instagram. Então, corre lá pra adquirir o seu exemplar. Boa sorte. E, como eu não me canso de dizer, eu sou fã aí do César Bravo desde que eu li esse livro aqui. Outra carne. Tô relendo ele pra fazer uma resenha aqui no canal, né, caprichadinha também. E depois vou querer fazer um comparativo dos dois livros do autor. E, cara, isso aqui, esse livro é incrível. Então, eu tava esperando muito desse aqui, porque... Olha isso, meu. O livro é um VHS. Quem passou, velho, por essa fase de ir nas locadoras, local teu VHS, local teu filmezinho de terror preferido. Filmes que tu não fazia ideia que existia, porque naquela época não tinha internet. E quando tinha, tu tinha que esperar até a meia-noite pra entrar na internet. Porque daí tu não pagava, porque era muito caro ter internet. Fiquei muito motivado com o lançamento desse livro. Eu achei, tipo, o conceito dele genial. Tipo, VHS, verdadeiras histórias de sangue. Muito legal. Fazer uma metalinguagem aqui. E, cara, ele é todo... Meu, parabéns aí, Darkseid, sempre fazendo um livro mais bonito que o outro. Esse aqui é um dos livros mais bonitos da minha estante. E, então, vamos pras histórias aí, galera. Eu não vou falar, tipo, são 18 histórias diferentes. É um livro de conto mesmo. Pouca coisa aqui se interliga. Não é, tipo, o Ultracarnem que dá pra... A gente pode fazer, assim, um... Ah, não, é um livro... Não é um livro de contos. É um livro de uma história só. Porque, no final, tudo acaba se interligando, né, no Ultracarnem. Todas as quatro histórias têm a ver uma com a outra. Aqui, não é bem assim. Mas, tem mais ou menos. Cara, eu não sou a melhor pessoa pra explicar as coisas. Mas, eu tô tentando. A gente começa com Firestar, videolocadora. E, antes disso, nós somos apresentados aí pra Três Rios. Uma cidade que existem coisas nela que... Não são muito amigáveis. Inclusive, Três Rios também é a cidade que se passa a acontecimentos de Ultracarnem. A gente começa, então, sendo ambientados com essa cidadezinha de Três Rios com um mapa, com matérias de jornal. E, a partir disso, nós somos levados para Firestar, videolocadora. Uma história que conta sobre sócios de uma videolocadora que estão aí, tipo, com uma pulga atrás da orelha porque os CDs estão vindo com tudo. Então, eles estão pensando, cara, daqui a pouco vai acabar a era dos VHS, vai começar alguma coisa com os CDs. Foi exatamente o que aconteceu com os DVDs. Mas, enfim. Aí, eles estão meio que matutando o que eles podem fazer, né? Pra continuarem os negócios. E, enquanto isso, eles também pegam as fitas piratas, né? A Firestar pega fitas piratas que, normalmente, as pessoas deixam lá que, tipo, tem casamento, fita de casamento, fita de festa de 15 anos, fita de... Não sei o quê. As pessoas gostavam de gravar muito, né? Eu, inclusive, tenho a fita de quando era pequeno. Minha tia pagou aí um filmador profissional daquela época pra fazer um vídeo meu e do meu irmão de quando a gente era pequeno. Daí, tem lá o nosso batizado, nossa festa de um ano. É, basicamente, isso que acontece. E aí, as pessoas deixam no Firestar esse tipo de fita. E aí, tem um esquisitão que loca 500, não sei quantos filmes por dia lá na locadora. E o cara só faz isso. Fica vendo filme. E isso foi outro baque, assim, porque isso aconteceu na minha vida, cara. Sempre tinha um cara que chegava lá na casa da minha mãe, minha mãe exaladora. E sempre chegava com um milhão de filmes. Ah, eu aloquei esses filmes, querem ver algum? Então, tipo, o cara todo dia ia alocar filme e ele assistia todos no mesmo dia. Então, existem pessoas assim. Existem. Ou existiam, né? Porque as locadoras. E aí, um dia, esse cara acaba levando uma dessas fitas. Essas fitas piratas, né? Pra casa. E ele gosta muito de ver. Então, ele fala. Quero mais. E, além disso, outras pessoas começam a se interessar. Porque, tipo, começa aquele telefone sem fio. As pessoas falando. Nossa, meu. Tu viu tal vídeo secreto, não sei o que. E tal. E elas começam a se interessar. Aí, os sócios acabam tendo estalo. E querem levar isso adiante. Então, o que eles fazem? Eles têm lá o famoso estagiário deles. O novato da galera. Dão tudo as fitas pra ele catalogar tudo. O que é cada coisa. Quando começa, no segundo tal, começa a festa de 15 anos da Júlia. Aí, depois, uma hora e poucos, é o batizado do fulaninho. Então, o cara tem que catalogar tudo. Tem que assistir todas as fitas e catalogar tudo. E isso, tipo, são inúmeras fitas. Inúmeras. Eles começam a comprar tudo o que tem. Até que uma delas não é tão amigável assim, né, galera? Eu sei que vocês me entendem. E, cara, eu tô contando muito empolgado essa história aqui. Porque, velho, isso aqui foi minha infância, tá ligado? E nas vídeos locadoras ficava horas, ficava horas lá. Então, tipo, eu me senti muito bem ambientado. E, a partir disso, eu não vou contar mais as histórias. Porque é uma bem diferente da outra. Isso aqui eu quero ressaltar, parabéns, César Bravo, pela tua escrita, cara. Tipo, o César Bravo, ele me falou na entrevista, vou deixar aqui nos cards, que ele gosta de transitar entre mundos. O que ele faz aqui é bem diferente, cara. Ele transita entre escritas de horror. Ele mostra que ele domina completamente o que ele tá escrevendo. Seja uma história sanguinolenta, seja uma história de espírito, seja uma história de demônio. Tem tudo aqui e ele tira de letra tudo isso, cara. É muito legal. Eu vi uma resenha também falando sobre esse livro aqui. E aí, dado o momento, a pessoa fala o top 5 dela de melhores contos aqui. E são bem diferentes dos meus. Então, é pra tu ver que não tem um conto melhor que o outro. Tem o que vai do teu gosto de terror, sabe? Então, é muito genial isso, galera. Se quiserem que eu catalogue aqui meu top 5, vai ser difícil. Eu gostei muito de todos. Mas, vamos lá. O meu primeiro lugar tem um conto aqui que não trocaria por nada. Eu adorei. Adorei esse conto. Vamos lá, então. Bom, eu vou ficar aqui. Um deles é a... O único que vai estar em ordem vai ser o último que eu vou falar aqui. Mas, ó. Eu gostei muito de Firestar, videolocadora. Quando as mariposas voam, é muito bom também. Cara, branco como algodão. Esse aqui guarda... Guarda esse nome. Não, na real eu vou falar agora. Tem a ver com banheiro, essa história. E aí, quando eu tava lendo esse aqui, o branco como algodão. Eu comecei a ouvir uns... Umas unhas na porta... Vindo da porta do banheiro. E deu ué. E continuei lendo. O que eu terminei é que aquelas unhas começaram, tipo, a ficar mais fortes. Eu... Ah, não. Não pode ser, velho. Aí eu fui lá, abri. E era meu gato. Estava preso no banheiro, velho. A única vez que aconteceu isso com o coitado. Ficou preso no banheiro. Mas foi muito legal. Muito legal a experiência. Vamos lá. Firestar, videolocadora. Quando as mariposas voam. Branco como algodão. Bicho, papão. Nossa, eu já falei quatro aqui, velho. Mas tem outros que eu gostei mais. Mas é que todos são muito boas. Cara, bicho, papão. Meu Deus, é. Cara, o que eu vou te dizer, meu amigo? O que eu vou te dizer? Apenas leiam isso aqui, velho. Leiam. Jezebel. Uma história muito boa. Tá entre as minhas favoritas. Meu top 5. Jezebel, tá. Torniquete, meu. Juro. Juro que essa história. Quem for, leia. Ou quem tá lendo. Ou quem já leu. Eu ficava me coçando lendo, cara. De agonia. Quem leu, sabe. Quem não leu, leia. Cara, Torniquete. Meu Deus. Meu, o... Cara, o César Bravo tem uma pegada. Isso desde o Ultracarne. Tem uma pegada naturalista aqui. Ai, às vezes te dá nojo, meu. Muito bom, cara. Muito bom. Adorei esse livro. Deixa eu ver. Lugar algum. Muito bom também. Talheres de ossos do reino invertebrado. Muito bom. Whey Protein. Um dos melhores. Tá no meu top. Whey Protein. Adorei. Inclusive, histórias que estão nos meus tops. Eu tenho... Eu tenho os pôsteres aqui. Tenho o pôster de Jezebel. De Whey Protein. E, pra mim, a melhor história daqui. Três que capturaram o diabo. Eu adoro história. Tipo, essa história que é contando de... Tipo, um vô contando pra um neto. Um pai contando pra um filho. Sabe. Eu amo esse tipo de história. História bem no interior mesmo. De terror, sabe. Cara, eu consegui me ambientar em todas as histórias. E uma história é muito diferente da outra. São tipos completamente diferentes de terror. E eu gostei de todas. Então, é óbvio que eu tive... Me obriguei a dar cinco estrelas lá no Scoob. Pra VHS do Cesar Bravo. Porque é um livro, na minha humilde. Tipo, opinião. Perfeito, cara. Ele é um livro perfeito. Porque ele tem muita coisa aqui. Tipo, são 18 histórias. É, 18 histórias. E todas elas são excelentes. Tipo, não tem nenhuma que tu fica lendo arrastado assim, sabe. Todas são muito boas. São rápidas. E tu consegue se ambientar. Tu consegue conhecer os personagens. Por mais rápido que seja. Cara, genial isso. Eu amei esse livro. Amei. Cinco estrelas no Scoob. Com certeza. Foram dadas para VHS. Recomendo a todo mundo. Leiam VHS. Enfim, meu pessoalzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que não tenha ficado meio confuso. Que eu acho que eu me empolguei um pouco. Não era pra isso ter acontecido. Mas acabei me empolgando. Daqui a pouco vai ter... Resenha aqui também do Ultracarne. O primeiro livro do Cesar Bravo. E depois, se vocês quiserem, eu vou fazer um comparativo aí dos dois, né. Falando. Não qual o melhor, mas... As diferenças de cada um e tal. Já tô bem no finalzinho também. Hoje eu termino esse livro. E aí vai faltar pouquinha coisa para eu ler este mês. Então, no mais é isso. Me sigam nas redes sociais. Isso é muito importante. Para a gente trocar uma ideia por lá. Sobre livros. Coisas que nós adoramos, meus amigos. Ainda mais livros de terror e fantasia. E no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Longos dias, belas noites. Cheezinho. Tchau.